Agora eles botaram uns canais ali, das empresas que tá atindo, sabe? Aí tem a MGM, tem as outras, né? É, pessoal, vou animar ninguém não, mas vou pra esquerda aqui, porque... Olha pra cá... Da hora, o avião que tá aqui atrás é o Corsair. Avião que eu gosto. Não é um bufo. Dá pra selecionar os aviões, sabe? Sim. Acho que deve ser mais tempo aquele avião vim bater do lado. Tenta segundos, três minutos pra carregar. É um tiro e acabou o avião. Pit no mínimo, a gente vai salvo, os três salvos. Oito mil no... mais pit. Tem um navio na direita. Atrás dessa montanha aí, velho. Destrói, me espontou. Vou tomar meu banner aqui. Acho que vou tomar a citadela do Warpish. Não, ele tá virado pro outro lado. Eu vou ficar atirando nele pra ele atirar em mim. Cinco mil nele. Olha o torpedo. Nossa, o cara não está velho. Que tal. Torpedoes estão estourados. Torpedoes estão estourados. Torpedoes para o Starboard. Vai tomar algum? Torpedoes estão estourados. Não. Torpedoes estão estourados. Eu não tô no pé. Eu tô naquele aniversário. Sem o pé. Isso é louco. Eu não tô com medo. Eu o tiro. Eu a vi. De nada. Família o tiro. É fácil. Caramba. Só que ele mandou pra cima velho. Como assim? Esse cara feio. Deu quanto cidadela? Duas velho. 21 mil de dano. Oh, a speed é cidadela no meio. Ele tá... largou o controle esse cara eu acho. Ele tá FK velho. Ele tá tirando? Não tá tirando não. Acho que ele apertou o X e foi embora. Ele vai bater. Ele tá na paz. Queria até ficar pra tirar nele mas... Destrói ele ali. Tá aqui atrás de mim. Eu tô... Eu não sei dizer o nome agora. Bem no... Buraco aí. A direita ali. Tem oito mil de dano no New Mexico. De frente. Boa. Pode tá nele. Claro que pode split eu falo. Se cidadão vai ficar né. Taca fogo então. Taca fogo então. Hum, tô de lado tu. Qual disso? Está aí. Olha o nosso irmão aqui. Vamos ter sacola, o Mario. Ah. Peguei nele. Qual disso? Ah... Ah, errei tudo velho. Torpedoes asternos! Ai, fara! Torpedoes asternos! Tem um carradão de speed pegando fogo! Fudeu! Ai, tomei outro torpedo! Tá, to manobrando ai, mas... Demorou um pouco! Ai, quem que ta me tirando? O cara ficou vivo ainda, velho! Vamos pensar cola! Matou o aspecto! Vou atirar no... Pensar cola ali, Mario! Tá! Espera ai que eu vou te dar o faro ali! O faro vai matar! Não tem visão dele! Pensar cola tá atrás, não tem! Vai! Vai bater? Errei! Rápido! Taquei fogo no New Mexico! Boa! E os 8 em torno! É! Vou matar o pensacola que ta tirando! Esse cara tem alcance aqui, velho! E os 8 em torno! O que que ele tem aqui? 9 segundos! Ah, tirei você! Tranquei! Vai bater o... No... No New Mexico! Ah! Acho que acertei o pensacola agora! Acertei! Boa! Dois cadernos de novo Mitsu Sem visão dele O México também está sem visão 7km por reload O Mitsu é perigoso Anel de torpeiro Ele está devagar Não sei se eu vou acertar não Eu tirei mais ou menos aqui Eu errei Acertei 9.000 e 6.000 de dano Boa Não tenho alcance Mas não estou tendo visão de linha Para dar tiro Ele está lento Acho que no motor 3 ou 2 Não sei porque não Está bem lento Está dando mole Ele vai tomar muito cidadela Mitsu Hummm 29.000 de dano Agora minha vez É bem atrás Onde está saindo a fumacinha É ali Ele está lento Ah Bosta Errei Ele está lento Já vem Euison Não sei o que você me for aí Matou Não Não mata não Tirei tudo do soco Ah, ele angolou agora É que você mata O México vai ser uma travada Botei tudo no máximo aqui Vou atrás do New Mexico Nossa Dano bom ali Se eu finalizo muito O cara vai roubar Acho que o Bayern vai matar ele Viu o New Mexico New Mexico tá morambando também Meu marido Matei o Mitsu Nossa ele mandou pra baixo Esse cara não sabe nem O que que tá acontecendo Esse Mitsu é bom Saber jogar com ele É bom pra caramba Só que não tem Onde que tá ai Onde que tá ai Nossa tem um escala velho Nossa de fora tá com o life ai no marido Nossa de fora Nossa de fora Nossa de fora Nossa de fora Nossa 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 Ai Tomei 9 mil Nossa Não Califórnia Tem um miado e um full life Quem tá no meio Quem tá no meio Quem tá no meio lá Califórnia Quer dar a volta Quer dar a volta na montanha Não Acho que não botei um escala em forni não Não Pegue a bandeira Botei só o outro Nossa Só a vida Que o cara ficou Dá pra aquele cara matar e bater de frente com o outro Vai aparecer ali Vai aparecer ali Vamos ver Deixa eu ver Não É É É É É É É Corre É Tem fogo Nossa Ah Tancou meu É É É Nem saber É 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 recognizável ima ca well Eu não percebo E mal Vai acontecer E no verniz tu Ah, errei o tiro. Pegou só 3. Nossa, você tá tudo com a torre quebrada, não? Tá mesmo, corre, duas da frente. Boa. Nossa, você tá com a... a torre de trás quebrada, velho. Ah, da frente também tinha. Duas da frente, eu acho. Que tava quebrada. Quer dizer, da frente. Que isso? Tchau, tchau.